Música Morre João Carlos de Gênio, fundador do grupo Unip, Objetivo, aos 82 anos. João Carlos de Gênio, fundador de um dos maiores grupos de educação privada no país, o Unip, Objetivo, morreu de causas naturais no sábado, 12, aos 82 anos, em sua casa no bairro paulistano dos Jardins. De Gênio, que faria 83 anos no próximo dia 27, deixou esposa e três filhos adolescentes. Ele será velado no centro da capital paulista. Em dezembro de 1965, de Gênio e alguns professores e estudantes de medicina da USP, como Drauzio Varela, Roger Patti e Tadazi Ito, decidiram abrir o próprio curso e o batizaram de Objetivo. O Colégio Objetivo foi fundado em 1971 e, no ano seguinte, foram criadas as Faculdades Objetivo. Em 1988, elas foram transformadas na Universidade Paulista, Unip, que hoje acolhe mais de 200 mil alunos de ensino superior em diversas áreas, incluindo o recente curso de Medicina. Deixe o seu comentário. Você fez parte do Grupo Objetivo, Unip? Revisão Notícias se solidariza a todos os amigos e familiares de João Carlos de Gênio.